E aí gente, o assunto de agora é a venda de Matheus Henrique e Juan. Estão vendidos? Estão acertados? Sabemos os valores? Um sai agora, o outro sai só em janeiro. Vamos discutir um pouquinho sobre isso. Eu sou o Fábio, nós somos o canal Hora de Grêmio, com notícias de Grêmio aqui no YouTube. Fica até o final do conteúdo pra você ajudar o canal. Se inscreva, deixa o like. Então, vamos pro vídeo, solta aí, outro! E aí gente, tudo bom? Vamos falar das vendas concretizadas, porque agora está fechado. Juan e Matheus Henrique vão jogar no Sassuolo da Itália. E essa informação é do GE.com e do Vaguinha, o Wagner Martins, da TV Bandeirantes, que também tem canal aqui no YouTube. Bom, vamos à matéria que está lá no nosso blog. Se você ainda não conhece o nosso blog, dê uma procurada aí. É Hora de Grêmio, é facinho de achar. Vocês vão ficar sabendo de tudo o que acontece com o Tricolor através lá do blog também, beleza? Matéria do blog. Vendidos! Matheus Henrique e Juan estão vendidos para o Sassuolo. Matheus Henrique sai por 10 milhões de euros, 60 milhões de reais. Jogador se apresenta ao time italiano logo após as Olimpíadas. Assim, o Meia não joga mais com a camisa do Grêmio. Gente, o Matheus Henrique não joga mais com a camisa do Grêmio. Ele vai terminar a sua participação nas Olimpíadas com a Seleção Olímpica e vai se apresentar diretamente ao Sassuolo lá no seu novo clube, no clube italiano. Bom, como já falei, o Grêmio vai vender ele por 10 milhões de euros, 60 milhões de reais com alguns gatilhos. A primeira informação era de praticamente quase 15 milhões de reais pelo Matheus Henrique, que era uma quantia bem alta, bem significativa, mas essa quantia ainda pode chegar perto disso. O Grêmio está vendendo ele agora por 10, com mais alguns gatilhos que podem render mais 3 milhões de euros. Então, vai sair basicamente por 13 milhões de euros a venda do Matheus Henrique. Os 10 milhões de euros agora vão dar aos cofres do Grêmio 60 milhões de reais. Bom, falando sobre o Juan, o Juan é um pouquinho diferente. O primeiro valor inicial que se tinha é que o Grêmio estaria vendendo o Juan por 8 milhões de euros. Só que o Grêmio teve que apressar o negócio. Por que o Grêmio teve que apressar o negócio? Porque teve um suposto interesse do Flamengo, de Renato Portaluppi. Mas o que tem a ver o Flamengo com a venda de Juan para o Sassuolo? O seguinte da questão é que a multa de Juan para o mercado interno era de 20 milhões de reais. E o Flamengo estava cogitando pagar a multa do Juan para ter o zagueiro. E, portanto, o Grêmio agilizou a venda do Juan para o Sassuolo. E daí os 8 milhões de euros caíram um pouquinho. Agora, o zagueiro também está vendido para o clube italiano por 5 milhões de euros. 30 milhões de reais. O zagueiro só se apresenta no final de 21. Ele só se apresenta lá em janeiro de 22 ao clube italiano lá do Sassuolo. A gente ainda não conseguiu descobrir se pelo Juan tem alguma cláusula, algum gatilho também. Mas acredito que devo a ter. Então, é o Grêmio se precavendo de uma futura venda para o mercado interno para fortalecer mais ainda um gigante que é o Flamengo. Essa notícia do Flamengo interessado no Juan, depois que descobriram que a multa dele para o mercado interno era baixa, saiu ontem à noite. Inclusive, a gente foi um dos primeiros lugares a publicar a notícia lá na nossa página do Instagram que o Flamengo estava interessado no Juan, interessado em pagar essa multa recisória dele do mercado interno. E o Grêmio, com isso, agilizou a venda do Juan, que agora está acertado também com o Sassuolo. Mas ele sai somente em janeiro, lá da próxima temporada de 22. Então, portanto, ele fica até o final dessa temporada. E o Grêmio vai embolsar 30 milhões de reais, mas eu acredito que tem algum gatilho aí no meio. Bom, com a venda de Matheus Henrique e Juan, agora, diretamente agora, o Grêmio vai embolsar 90 milhões de reais. A informação, como já falei, é do GE e do Vaguinha, o Wagner Martins. Bom, gente, o que eu penso sobre as vendas de Matheus Henrique e Juan? Matheus Henrique estava na hora certa de sair. Ele não vinha jogando bem, já tem 24 anos e a Europa já está ficando tarde para ele. Ele sai, para mim, já um ano e meio atrasado. Se a gente lembrar com que idade o Arthur saiu para o Barcelona, o Matheus Henrique, que quando surgiu, todos falavam que seria o novo Arthur, não se confirmou. O Arthur saiu daqui campeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil e o Matheus Henrique vai sair daqui apenas com títulos gaúchos e recopas gaúchas. Disputou a final da Copa do Brasil, não ganhou. Então, ele vai sair daqui sem títulos relevantes, ao contrário do Arthur, que saiu daqui a peso de ouro pelo Barcelona. Então, o Matheus Henrique demorou para sair. Para mim, ele está saindo um ano e meio atrasado do tempo que ele deveria ter ido para a Europa. O Grêmio faz certo em liberar o Matheus Henrique, porque já tem aí Fernando Henrique, Darlan. Não sabemos se o Bobson vai ser tudo isso que se esperava mesmo, mas o fato é que o Matheus Henrique sai na hora certa. Já o Juan, o Grêmio não poderia perder o Juan agora. Perder o Juan lá em janeiro, até concordo, porque daí pode conseguir contratar um zagueiro para suprir ele. Já que ele não quer renovar, já que estava todo esse imbróglio, o Grêmio estava com medo de perder ele de graça na temporada que vem. Então, faz certo em vender, mas também faz certo em colocar essa cláusula para ele sair somente em janeiro, para não perder um zagueiro importante no meio dessa temporada, porque o Grêmio está brigando aí com a zona do rebaixamento e precisa do Juan, porque Canem e Jeromel sofrem muitas lesões e a gente sabe que o Juan tem um potencial enorme. O Grêmio faz certo em vender o Juan para não perder de graça, mas também faz certo em liberar ele só em janeiro. O fato é que os dois jogadores estão negociados. Matheus Henrique não veste mais a camisa do Grêmio. Depois das Olimpíadas, ele vai direto para a Itália, para o seu novo clube, o Sassuolo. E o Juan vai se apresentar ao clube italiano lá na temporada 2022, lá em janeiro. Beleza, gente? Se você gostou do conteúdo, se você gosta do canal, ou se você chegou agora aqui no canal, se inscreva, deixa o like, compartilha o vídeo. Batemos a meta dos 10K. E agora a meta é os 11K. Lembrando, a gente tinha uma meta de bater os 10K até o final de semana. Batemos, batemos até antes. A meta era até domingo, batemos antes. Então, para quem se inscreveu até ontem, até bater os 10K ontem, a meta foi batida ontem, por volta das 9 horas da manhã, a gente bateu. Quem se inscreveu até as 9 horas da manhã, vai concorrer a uma camisa oficial do Grêmio no final do mês. Beleza? Essa camisa vai ser um sorteio para os 10 mil inscritos que se inscreveram até ontem, às 9 horas da manhã. Para quem está se inscrevendo de lá para cá, infelizmente não vai concorrer a camisa, mas a gente vai ter mais sorteios, então não deixe de se inscrever, que você também pode concorrer num futuro sorteio, beleza? A gente volta numa próxima, porque temos muitos assuntos. Tem nome de atacante novo na área e é o nosso próximo assunto, então a gente volta já já. Eu sou o Fábio, nós somos o canal Hora de Grêmio, com notícias de Grêmio aqui no YouTube. Um abraço a todos, valeu! Fuuu! Eu vou fly Eu vou fly Eu vou fly Oh, eu vou fly Oh, eu vou